Gente, vídeo novo no canal. Vou fazer o último vídeo do ano e vou responder algumas perguntas sobre mim. Solta a abertura! Gente, 2014 tá acabando, 2015 tá chegando e esse é o último vídeo do ano e eu tô muito animada pra 2015. Tô muito animada pra fazer os próximos vídeos, eu já passei na faixa preta, logo logo em janeiro eu vou postar, em janeiro eu vou postar o vlog da Lili, vai ser muito legal, muito divertido. Pessoas que me pediram pra fazer meus materiais escolares 2015, algumas pessoas também pediram pra fazer meu vídeo dos dedos da Barbie, não, das bonecas não, né, por causa que eu já fiz. E muito obrigado, gente, pelos dois mil inscritos que eu consegui. No começo era só um monte de vídeos sem edição, mas depois eu ia ler, eu ia ler, eu ia ler, eu ia ler, a editora aqui foi editando, né. E aí virou uma grande, como é que eu posso dizer? Gente, eu nunca imaginava que eu ia chegar em dois mil inscritos e tudo graças a vocês que veem meus vídeos e que gostem, que comentam, tudo isso por causa de vocês. Gente, em 2015 eu venho com força máxima, eu vou fazer mais vídeos pra vocês, inclusive eu tô pensando em fazer um encontrinho aqui em Belém. Ah, e quem é de Belém, que gosta dos meus vídeos, coloca aí embaixo, né, se você mora em Belém, se você mora onde, mas, inclusive, coloca aí embaixo que você, se você mora em Belém, ok? Ok? Tudo ok? Ok? Ah, e muita gente tá me pedindo pra fazer vídeo com a Lili. Então, eu vou fazer vídeo com a Lili ano que vem, ok? Ano que vem lá, pra lá, né, pra janeiro, não sei. Vou mostrar ainda o blog, então vamos começar com as perguntas. Agora eu vou responder algumas perguntas que muita gente me pergunta no meu canal. Quantos anos você tem, Duda? Eu tenho 8 anos, pessoal. Outra pergunta. Que cidade você mora, Duda? Eu moro em Belém, Pará, gente. Outra pergunta. Qual é o nome dos seus fervos, Duda? Essa aqui é a Mel. Essa daqui é a Jujuba. Essa daqui é a Lola. Outra pergunta. Qual é a escola que você estuda, Duda? Eu estudo na escola Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré. Duda. Outra pergunta. Você coleciona o quê, Duda? Eu coleciono DVDs. Eu coleciono Barbies. E eu também coleciono fervos que estão ali na minha estante. E vou colecionar Ever After High. Outras coisas sobre mim. Agora eu sou faixa preta de Taekwondo. Eu gosto de jogar Just Dance. Eu faço dança contemporânea e vou fazer natação. Falando em futebol, eu torço para o Pai Sandu e para o Vasco. Ano que vem eu vou cursar o quarto ano. Então, gente, espero que tenham gostado desse vídeo. No próximo ano de 2015. Espero que tenham gostado. Se gostou, clique em gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal aqui embaixo ou aqui em cima. Compartilhe aí no Facebook, no Instagram, no Twitter, essas coisas. E agora, tenho um último recado. E eu tenho um recado para as pessoas que não gostam do vídeo. Por favor, porque farei mais vídeos em 2015. E agora, tenho um recado para as pessoas que não gostam do vídeo. E agora, tenho um recado para as pessoas que não gostam do vídeo. E agora, tenho um recado para as pessoas que não gostam do vídeo. E agora, tenho um recado para as pessoas que não gostam do vídeo. E agora, tenho um recado para as pessoas que não gostam do vídeo. E agora, tenho um recado para as pessoas que não gostam do vídeo. E agora, tenho um recado para as pessoas que não gostam do vídeo. E agora, tenho um recado para as pessoas que não gostam do vídeo. E agora, tenho um recado para as pessoas que não gostam do vídeo. E agora, tenho um recado para as pessoas que não gostam do vídeo. E agora, tenho um recado para as pessoas que não gostam do vídeo.